Um homem sofreu ferimentos na cabeça depois de ser agregido por sua ex-esposa e outras duas mulheres com pedaços de madeira. A ocorrência aconteceu na tarde da última quinta-feira no Jardim Interlagos, em Rapongas. O SAMU foi acionado e prestou os primeiros socorros à vítima. Ele foi levado para o hospital. A polícia militar esteve no local e orientou a vítima. As mulheres não foram localizadas.